Chega mais meu amor, chega mais Vem a depressa que junto comigo Para levar-te eu não posso Pra deixar de todo arre perigo Ai, 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 mas que triste partida pro velho Quando eu te abraço, meu corpo adormece Seus beijos pra mim é um pavo de mel Se o meu coração falasse não sentiria tristeza e nem dor Ele está fechado com a chave do peito Todo rodeado na roda do arroz Ai, 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 mas que triste partida pro velho Quando eu te abraço, meu corpo adormece Seus beijos pra mim é um pavo de mel Seus beijos pra mim é um pavo de mel Eu valertei ne dou É um pavo de mel Eu v Sixti peito Eu digo ar que você é um pavo de mel Eu vou te ab tow pra mim é um pavo de mel Eu vou te solidarity Eu vou beijos pra mim é um pavo de mel